Boa, rapazes, vai nessa, tá aí? Oi, tem que passar a saída, né? Desculpa, pode passar, não se esquece, 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 não se esquece. Desculpa, pode passar, não se esquece, não se esquece. Desculpa, pode passar, não se esquece, não se esquece. Desculpa, pode passar, não se esquece, não se esquece. Desculpa, pode passar? Desculpa, pode passar, não se esquece. Desculpa. Tchau, tchau. 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 Tchau.